Programa Primeiro Clique, agora a gente vai homenagear os aniversariantes de hoje. Bom, parabéns pra Ana Paula Guarnieri, parabéns Ana Paula! Quem faz aniversário hoje também é o Irimar, parabéns Irimar! O Marcelo Gomes também tá fazendo aniversário hoje! E esses então são os aniversariantes do dia, a gente encerra...